Oi, gente! Tudo bem com vocês? Espero muito tarde que sim. Bom, gente, hoje eu trago pra vocês uma participação muito especial, tá? Que é... Minha melhor amiga! Oi, gente! Hoje nós vamos fazer uma tag de melhor amiga pra vocês, tá bom, gente? E antes de começar tudo isso, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha, comenta, e é isso, tá? Vai! Nossa, que barulheira! Nossa, gente, desculpa a barulheira! Tá, gente? Então vamos lá, Eam. Como e onde se conheceram? Na verdade, tipo, nossas mães se conheciam antes da gente nascer. É, então quando a gente nasceu, que eu nasci primeiro, quando depois a gente tá, a gente se conhece desde quando nasceu, pronto. É, gente, nós morávamos na mesma rua. Não, não praticamente na mesma rua. É, era meio que só, tipo, eu morava assim na rua e ela morava na outra rua, que assim, que era subida, é isso? É. Alguma coisa que irrita a outra? Não sei. Quando eu te chamo de rola ainda. É, nossa, gente, eu não gosto. Eu não gosto. Me irrita quando você me troca, às vezes, por outras pessoas, que eu não vou ficar. Sim. Me irrita demais. E quando ela ri muito alto, mano, ela grita. Eu falo muito alto já, mas ela fala muito, mas muito, mas muito mais alto. Gente, eu tenho um problema que ela não sei falar baixo. Olha, nós tá conversando e ela começa a gritar. Não sei falar baixo e também não sei rir alto. Ou baixo. Piada interna favorita? Não tem. Nós não. Não. Tem? Até tem, mas nós não vai... Tem? Eu acho que não tem, tipo, não é nenhuma piada, sabe? Enfim. Quem é mais velha? A Bia. Ela é mesmo mais velha que eu, né? É, porque, tipo, nós duas tem 14, mas eu faço assim... Eu faço o primeiro, mas ela nasceu em 6 e eu nasci em 2007. Entendeu? Um fato sobre a outra. Como assim? Não, tipo, um fato sobre mim e um fato sobre você. O que você... Gente, eu sou minha deslada cuca, não entende essa pergunta. Um fato sobre outro. Por exemplo, você fala um fato sobre mim, por exemplo, uma coisa que eu sou maravilhosa, gente. Ela é muito companheira. Não, mas tem que ser um defeito, eu acho, ou não. Um defeito? Companheira, né? É, e você... Companheira, ela é muito companheira. Escandalosa. Isso, gente, eu sou muito escandalosa. Com e que frequência se fala? Praticamente todos os dias. Todos os dias. Só que assim, às vezes nós ficamos assim, se fala uma semana e volta como se nada tivesse acontecido. Realmente. Vocês já brigaram por quê? Nós brigamos... Tipo, a gente tem essas picuinhas, mas... É, brigar, tipo, sair no muro, essas coisas nunca. Não, de brigar nunca. Só, tipo, uma discussão besta, como sempre. Se sua amiga estivesse sendo traída pelo namorado, você contaria a ela, a ele? A ele? Tipo, se eu tivesse traindo meu namorado, você contaria pra ele? Não, apesar de... É, não, não, não contaria. É, também não, gente. Eu acho que tem um segredo. Eu não tenho nada a ver. Segredo, é. Deixa eu ver... Vocês costumam sair juntas? Se tivesse rolê... Nós nem saio pra começar. Sozinha com o gogredo. É bem difícil, tipo, ter pra onde ir e também nossos pais deixar, né? Porque nós somos... Bebezinhos. Quem é mais ciumenta? Eu acho que eu. Eu acho que é eu. As duas, gente, então. Eu acho que é as duas, mas eu acho que eu sou mais. O que vocês mais curtem fazer juntas? Fofocar. Realmente. Se maquiar, porque nós se maquiai e gravar TikTok, essas coisas. Sim, gente. Fala nisso. Me segue lá no TikTok, no Instagram. Segue lá no Instagram também, porque eu não sei o que faz, mas segue lá. Qual a lembrança preferida com sua amiga? Lembrança preferida? Meu, tem muitos dias específicos. Tipo, tem os seus aniversários. Os dois. A gente tem várias coisas. Tem... Não tem tipo um dia específico, sabe? É, específico. É muita coisa. Muita coisa. É. Se você pudesse viajar junto... Juntas, pra onde... Pra onde... Para qual lugar você iria? Já estamos planejando os Kindle Honey ano que vem. É. Se Deus quiser... Se Deus quiser, gente... Se Deus quiser, nós iremos pra Porto de Galinhas. Mas eu quero muito pra Porto de Seguro. Mas vamos lá. Um dois dias, mas só pra comemorar, sabe? E o lugar que eu sempre quis ir com a minha amiga, sei lá, é... É... Estados Unidos, lugares internacionais, sabe? Eu acho muito legal lugares internacionais pra ir com a amiga, tirar várias fotos. Ah, não. E pro Rio. É, pro Rio de Janeiro também é legal. É... Apelidos carinhosos entre vocês. Quais? Eu chamo ela de Yolaine. E você me chama de... De Bia. De Leãozinho. Gente, eu amo chamar ela de Leãozinho. Se vocês pudessem viajar junto... Ahn... Já foi. Desculpa. O que mais gosta em sua amiga? O que mais gosta em você? É. Eu nem gosto dela. Não. Vocês estão vendo, né? Eu acho que ela é bem amigona, sabe? Aquela que pode contar pelas coisas. Tipo, se eu precisar, ela vai estar ali comigo. Ela se preocupa. Então é isso. Ai, gente. A Bianca... Não, tipo, eu gosto tudo da Bianca. Eu acho que ela é uma pessoa que eu sempre posso contar. Sabe? Não. Uma situação engraçada que vocês passaram juntas. Tantas? Tantas? Não dá pra citar, tipo, uma só. Não tem, gente. Não tem, gente. Uma bem específica, assim, tipo, passa vergonha e tal. Deixa eu ver, gente. É do nosso cotidiano, dia a dia, nós passamos vergonha. Uma mania que você gosta em mim e outra que você odeia. Uma mania que eu gosto... Fala você primeiro. Tô pensando. É, uma mania que eu gosto em você, que você sempre cuida de mim, tipo, sempre tá lá comigo. E que você odeia. Que você odeia. Ai, eu acho que não... Ai, gente. Eu não lembro. Não tem uma coisa que eu acho bem específica. Mano, eu tô com uma mania de toda hora, mas eu tô com meu cabelo. Tá, eu vou parar. Não tenho. Eu acho que não tenho. E eu, tipo... Uma mania que eu gosto... Uma mania que você faz que eu gosto? Uhum. Quando ela me... Uma mania... Mano, nem sei. É, tipo... Nem sei. Uma coisa que eu odeio. Ai, gente. Quando ela começa a falar das outras amigas dela. Porque é assim. Eu sou única. Ou eu posto a foto com outra pessoa. TBT. Já não gosto. Não me sei. Ai, gente. Eu acho que é só isso. Não, tem que ter outras coisas também. Sério. Gente, eu vou deixar esse e você pro outro vídeo, tá bom? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado muitíssimo. É isso, tá? Que vocês deixam bastante like. Um beijo no coração de vocês. Compartilha. Comenta. Me segue nas redes sociais. Ela também. E é isso. Eu amoitaço vocês. Um beijo. Fui. Fui.